Mas, mas que assalto, Marília? Alguém abriu o cofre e levou o brinco, é a única explicação. Mas lá tem joias caríssimas, tem ações, tem dinheiro. O ladrão vai entrar aqui, abrir o cofre pra pegar um brinco? Pensa bem, um brinco? Bom, só se foi o Van Gogh, né? Mas tem a certeza que não falta mais nada, doutor Gilberto? Claro que eu tenho, já verifiquei tudo de novo. Então, na sua opinião, o que foi que aconteceu? Os brincos brigaram? Eles cansaram de viver dentro da mesma caixinha, bateu uma imensa saudade e um deles voltou pro Brasil? Tem. Então, quem foi que roubou o brinco? Não sei. Heitor, você viu alguém entrando aqui? Alguém estranho? Não, não, senhor. Não? Eu vi. Aliás, aliás, vi não. Eu vejo. Quem? O seu querido professor antigo. Ah, não! Ele é a única pessoa que tem livre acesso dentro dessa casa. Você confia tanto nele, quem sabe ele te hipnotizou e você passou a combinação do cofre pra ele. Que isso, Gilberto? Isso é um absurdo. Será? Ah, quem foi que pediu esse brinco pra você e não foi ele? Será apenas uma coincidência, Marília? Sim, mas então como é que ele fez? Ele adivinhou a combinação do cofre? Ele viu nas cartas? Ah, você fala... Você não fala que ele vê as coisas nas cartas? Não, não, mas a minha... A minha ideia é completamente outra. A minha versão é completamente outra. Isso pode ser um aviso. Mas um aviso de que, dona Marília? Um aviso da Carol. Ah, não. A Carol veio do além, entrou dentro da nossa casa, abriu o cofre pra pegar um dos seus brincos de criança? É isso? Pra dizer o que, Marília? Pra dizer que estou levando a filha dela pra longe, como o professor falou. É mais um pouco da Carol que some. O outro brinco também vai sumir se a gente não fizer nada. Quer saber de uma coisa, Marília? Eu vou proibir desse professor Antímio entrar outra vez aqui nessa casa. Doutor Gilberto, eu também não acredito em bruxas, mas... Mas... Que lasai, lasai. Eu vou deixar vocês dois falando sobre a maga patológica e vou fazer o que eu devia ter feito na hora. O que, Gilberto? Uma coisa mística, Marília. Mudar a combinação do cofre. Al accountable, eu também vou fazer o que eu estou fazendo na hora. Um... Não...